A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Se você quiser colocar nesta e a baixa número de 10. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 15. 15. 15. 15. 15. 16. anemia da época 5 numbers ás 7,8,0,H Núria f� després pela tournament e podemosался fraqueur eu já quis ir no meu fundo Eu vamo todo o ano Eu só cuorei Para ver o meupat Eu quero ver E herpes Para ver as caired cold VF Já chegam Mandia Eu vamo Eu vamo e aí e aí A gente vai ver o que é? É isso aí! Agora, a gente vai ver. A cartona é a turma, porque o prédio é diferente, diferente, diferente. Tem uma marcha de tickets. Tem uma fua de cupons. Tem uma cashback, 50 cidades. E ovo, 2 cidades. Electro-appliance é assim, eu não quero. Kettle, iron, soundbar, Kodoko-branded headphones, replica jessies, flat screens, Samsung smartphones e different sizes. A grand prize é a tê-tê-tê-tê e a tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê. One saloon car. E a tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê. E as vezes... 10 alwayspé... 10 a-lb, 9 o treze, e a tê-tê-tê-tê. E as vezes 1 ticket Nope. O que é isso? Você está adorando minha criança. Fica divina minha filhosa animada comidal passar. Eles comentários é ser uma違うha. Eles acharam um mal no Cato onde quis desm han殺á-lo. Eu falei que ele era oרanjo e Jesus сказал, A gente não sabe o que a gente não sabe. De momento, quando disse que porque espere que isso nos disse Bale que não há informações de nossos futuros E se você não consegue querer se você não quiser ou não quiser para você, por favor, adiante ele não pode acessar, mas é automaticamente explicar o que vocês vão estar em quandoorença. O que você nunca pode permitir que você não tenha futuro. Às vezes, eu já existindo, porque eu não tenho que viver agora. Quando eu consigo fazer essa vida e sair do tempo, porque? Porque eu não acredito que eu não estiver aqui se não diferencia entre quando eu não estou mostrando. Obrigado.